Fala galera, muito bom estar aqui com vocês, com mais um Palombada neles e hoje recebendo a dona Cláudia Reis, que é mãe do Patrick Reis de Rota, que infelizmente foi morto por bandidos. Também aqui ao meu lado, essa aqui todo mundo conhece né, já virou celebridade, Ana Carolina Oliveira, minha amiga, eu tenho orgulho de falar que eu sou amigo dela, que ela é um doce de mulher, que passou um perrengue na vida e a dona Cláudia tinha me falado né, pra apresentar a você, porque vocês estão com a mesma dor praticamente né, dona Cláudia, como é que tem sido esses dias de luto? É difícil, aí as pessoas diziam né, o tempo vai passando e aí tu vai ver que as coisas vão se ajeitando, vão melhorando. Às vezes bate assim um desespero muito grande, eu estou tentando seguir uma vida normal, no trabalho, em casa, eu e o meu marido, mas eu confesso que não é fácil, não é fácil, não está sendo fácil, eu não sei o que vem daqui pra frente, se eu realmente vou conseguir isso, por exemplo, agora essa viagem, vir para São Paulo pra mim é muito dolorido, demais, demais, porque quando eu vinha eu ficava com ele, era ele que me orientava, mãe desce aqui, pega um Uber, vai até tal estação, pega tal metrô, então eu me sinto perdida ainda, muito perdida. É, dona Cláudia, primeiro é um prazer te conhecer. Obrigada igualmente. Eu realmente sinto muito pela sua perda, eu sei o quanto este processo do luto é difícil, e eu queria saber da senhora, se a senhora teve algum tipo de ajuda, alguém te procurou como vítima, se alguém te ofereceu ajuda mediante a tudo que te aconteceu, e se a senhora tem essa ajuda hoje? No início, lá no início, me ligou uma, do CAPES, da Lapa, e aí eles me ofereceram uma ajuda psicóloga, mas essa ajuda, ela teria um tempo determinado de três meses, aí eu fiz o tratamento durante esses três meses, e aí depois eu não tive mais, mas não recebi, assim, depois disso a ligação. Apoio adequado, né? Uma mãe deveria receber, uma família deveria receber. É, porque esse apoio, teoricamente, ele deveria ser durante esse seu processo, né, pra que você enfrentasse esse processo, até que você tivesse uma alta dessas consultas, dessa psicóloga, porque três meses, ainda mais na sua situação, que tem que enfrentar também uma justiça, é realmente muito pouco. E a senhora, hoje, não tem nenhum tipo de tratamento, de acompanhamento? Não, e também, eu não, particular, eu não tive como, e como nós precisamos continuar trabalhando, Então, pedir para, pelo SUS, e para mim, seria, é complicado também. Hoje, eu estive na Secretaria de Segurança Pública, na parte da manhã, e aí lá, a tenente que me atendeu, me disse que vai ver isso para mim. Hoje, ela me, acho que ela viu a minha situação, e aí ela disse que vai ver sobre isso, sobre dar continuidade nesse tratamento. Não é favor, é obrigação e dever do Estado cuidar das vítimas, e a senhora é vítima, como a Carol mesmo falou. É, o que as pessoas precisam entender, é que vítima, não é só o seu filho, você, seu marido, todos os familiares, são vítimas junto. Então, ele foi o que se foi, a senhora é quem está lutando aqui, enfrentando toda essa batalha, da qual não é fácil, porque existe o processo de você sofrer e enterrar um filho, e existe a outra parte de você ter que enfrentar esse outro processo. Então, pensa a senhora ter que vir aqui para São Paulo, ter que lutar por isso, ter que fazer tudo isso, é bastante difícil. Além das memórias, foi o que a senhora falou, porque toda vez que a senhora faz alguma coisa, a memória dele aflora, né? Com certeza, com certeza. Como que surgiu a ideia dele ser policial, a senhora lembra disso? Ele chegou a comentar com a senhora? Então, a questão do Patrick entrar na polícia foi, porque a minha família é de policiais, eu tenho tios e primos policiais. Então, eu sempre pedi muito para ele, para que ele não fosse policial. Ele foi aprovado com 19 anos no concurso para tenente do exército e para sargento da ESA. Ele passou nos dois concursos, que ele sempre foi muito inteligente. Meu filho é muito inteligente. E aí, então, ele optou para seguir a carreira no NPUR. Nossa, aquilo foi para nós uma glória, né? Então, nós... Não, ele está encaminhado. Ele estava nesse processo de tenente do exército e namorava uma moça que era militar e eles vieram passear em São Paulo. Quando ele chegou aqui, isso ele me conta, me contou depois, né? Ele conheceu os soldados da Rota na Rua e se apaixonou. E aí, escondido, ele começou o processo de seleção. Então, aí ele nos contou. Nós ficamos sabendo, eu e o meu esposo, quando ele estava para vir assumir já a polícia de São Paulo. Aí, ele contou que para não nos incomodar, não nos chatear, ele dormia na rodoviária. E aí, ele fazia a mochila dele de travesseiro e ele pedia para os guardas da rodoviária cuidarem das coisas dele para ele não ser roubado. E aí, no outro dia, ele levantava, tomava o café e ia fazer as provas. E ele foi nesse processo, assim, durante... Muito esforçado, hein? Que missão! É. Muito esforçado. Depois, ele nos contou. Mas nem uma mãe quer o filho na polícia, né? Exato. Minha mãe também não gostou nada quando eu passei. Então, principalmente na polícia de São Paulo, né? Mas aí, quando ele entrou para a Rota, eu fiquei muito aliviada. Porque quando ele entrou para a Rota, eu achei que ele estava fora de perigo. Porque a Rota tem fama de temida e destemida, né? Exatamente. Antigamente, não atiravam policiais de Rota. Eles evitavam ao máximo, só quando não tinha jeito mesmo. Porque ele sabia que ia ter o retorno, né? Exatamente. Mas ele... Aí, depois, né? O que nos restava era apoiar. Apoiarmos ele, porque era realmente o que ele queria. Aí, ele entrou na polícia, ele ficou dois anos antes de entrar na Rota e ele dizia depois, né? Mãe, eu quero a Rota. Se for a Rota, não. E aí, ele batalhou até conseguir entrar. Esforçado, dedicado. Ele foi muito esforçado, muito dedicado. Comi em tudo na vida dele, para passar no vestibular, para passar no exército, como tudo. É, um filho sempre, ainda mais na idade do seu filho, faz tudo para... Quantos anos ele tinha, dona Cláudia? Quando ele entrou no... Na polícia. Na polícia, ele tinha 24 anos. É, então, faz tudo para mostrar para a mãe, né? Para dar... Para ter esse orgulho. Exato. E não tenha dúvidas que você tinha muito orgulho dele. Não tenha dúvidas disso. Muito, muito. Eu estou escrevendo uma biografia. Então, eu preciso assistir os vídeos de quando ele tinha 4, 5 anos, de quando ele era do exército. Então, assistir isso, reviver muita coisa, está me fazendo muito bem. Às vezes, a impressão que eu tenho, quando eu assisto o vídeo, é de que ele não cresceu ainda. Sabe? É de que ele está ali na escola, que daqui a pouco a gente vai ir, vai buscar e que nada aconteceu. Então, assistir esses vídeos para escrever a biografia dele tem sido muito bom para mim. Muito bom mesmo. Eu achei que ia ser difícil, mas é uma coisa que me faz muito bem. Era isso que eu ia te perguntar. Se isso... Se essas memórias dele, essas lembranças, fariam bem para a senhora. Porque existem... Tem pessoas que encaram isso da melhor forma. E graças a Deus, a senhora tem esses vídeos e todas essas memórias para poder assistir, né? E se isso estava te fazendo bem, então maravilhoso. Pelo menos é um conforto para o coração. No início, a primeira vez que eu assisti foi difícil. Eu pensei, eu disse, nossa, eu não vou conseguir. Mas não, aí eu comecei a ver o sorriso dele nos vídeos, as brincadeiras na escola, os ensaios, né? Dia das Mães, de festa junina, encenação de Natal. Eu disse, nossa. Mas eu assisto sozinha. Para o meu marido é muito difícil. Como ele está, o seu marido, hoje? É complicado. O meu marido é um processo que eu... Então, eu preciso ser forte para que eu possa ajudá-lo. Porque para ele é mais complicado. Tem horas assim que ele não gosta nem de falar. E ele também não recebeu nenhuma ajuda? Não, ele não. Ele não. Ele não. Ele não recebeu. A impressão que a gente tem é que o policial é descartado nesse país. Não, não só o policial. Descartado. Qualquer... Ou policial também, que não tem valor. Parece que o criminoso hoje tem muito mais valor do que qualquer vítima, ainda mais o policial, que sempre eles vão procurar ele como culpado. Exatamente. A culpa é sempre da polícia. Porque ele procurou a morte. Exatamente. No dia do enterro lá no mausoléu, eu nunca vou me esquecer que o governador do estado, ele pegou na minha mão e olhou para mim e para o meu esposo e disse, nós vamos estar sempre com vocês. Contem comigo sempre. E foi a última vez que eu vi ele, que eu tive notícia dele, que eu... E a senhora tem alguma mágoa da administração, do jeito que a senhora foi tratada? Como a senhora foi tratada? Se deram tratamento adequado? Quando a senhora ficou sabendo da morte do filho da senhora, a senhora recebeu uma ligação? Isso, eu recebi uma ligação. Alguém buscou a senhora? Como que foi isso? Eles não puderam ir nos buscar. Nós estávamos lá no interior e era muito tarde da noite e aí surgiu a hipótese de que um helicóptero ia buscar eu e meu esposo. E aí não foi possível o helicóptero. Aí depois era para nós esperarmos uma viatura da Polícia Federal que estava na rodovia e ia passar lá e nos pegar. Quantas horas de viagem de onde a senhora mora? De carro dá em torno de umas seis, sete horas mais ou menos. É um sofrimento duplo, né? Não, a viagem mais eterna da sua vida. Exato, exato. Aquilo parecia que não tinha fim. E era noite, madrugada, então parece que a gente não chegava nunca. E aí, então, o outro avô do meu neto, que é o prefeito da cidade lá, ele disponibilizou o carro particular dele para nos levarmos até São Paulo. Ou seja, o Estado deixou a senhora na mão. Descasso. Hã? Descasso. É, é isso aí. Eles vão lá, dão entrevista, falam na mídia e depois somem. Não perguntam como está. Às vezes uma ligação faz toda a diferença. Às vezes uma conversa, um abraço faz toda a diferença. E aí eu queria saber também em relação ao inquérito, também não tive retorno, fiz várias ligações. E aí quem conseguiu para mim que eu tivesse acesso ao processo foi uma advogada que ela é viúva de um policial. O marido dela foi assassinado também. Também. E aí ela me procurou, porque eu fiz um desabafo nas redes sociais, porque eu queria saber. Porque eu recebi uma ligação de um jornalista, eu estava na imobiliária, que eu sou corretora de imóveis autônoma, e eu recebi a ligação de um jornalista e ele me perguntou, a senhora sabia que a bala que matou o seu filho é da polícia? E aí ele começou a me falar coisas que me deixaram muito desesperada. No dia, inclusive, eu passei muito mal, tiveram que me socorrer, porque ele me falou coisas que eu não fazia ideia que estavam acontecendo. E aí eu comecei a procurar. E de onde ele tirou essas informações? Exato. Para saber o que realmente estava acontecendo. E essa viúva do policial, ela é advogada. E aí ela me procurou e ela me disse, eu vou te ajudar. E foi onde eu consegui ter acesso a todo o processo. Por que eles não queriam dar? Qual que é a alegação de não deixar a senhora ver? Qual que é a alegação deles? Então, esse doutor Jean-Carlo Coraza, que me procurou, ele me disse que enquanto não terminasse todo o inquérito, que eu não tinha como ter acesso ao processo. Mas podia manter a senhora informada. E aí, como eu sou leiga nesse assunto, agora não sou mais, eu era leiga nesse assunto. Que a gente tem que buscar todas as informações. Exatamente. Aí eu comecei a estudar e comecei a procurar por... Quer fazer uma pergunta? Não, pode falar. Você é muito melhor que eu. Não, manda bala. Eu ia perguntar pra senhora se alguém dos direitos humanos procurou a senhora. E como a senhora se sente quando a gente vê na TV, rádio, um monte de gente defendendo o bandido. Inclusive o ministro dos direitos humanos, que deu uma declaração que ele ia visitar os presídios pra saber como que estava a condição dos presos. Mas se esquecem das vítimas. Como que é o sentimento de uma mãe que perdeu um filho ver tanto defensor de bandido nesse país? É, eu fiquei muito chocada. Porque ele, na época, ele disse que o que fizeram lá, depois da morte do meu filho, em relação a matar bandidos e tudo aquilo que aconteceu, foi muito desproporcional por causa da morte de um soldado apenas. E aí eu perguntei pra ele se ele tinha filhos, se ele tinha netos, se ele tinha uma família. E eu desafiei ele, eu disse pra ele, eu disse que enquanto não acontecesse com alguém dele, enquanto ele não sentisse a dor que nós estávamos sentindo, ele não ia ter condições de julgar nada, de falar nada. Em outros termos, a gente diz que enquanto a água não bate na bunda do outro, ele não sabe o que que é. E me revoltou muito, muito, muito. Me revolta muito, assim, dele. O que você tem, eu vou fazer uma pergunta de um sentimento que eu tenho, e se esse é o mesmo sentimento que você. Você sente hoje que um assassino, um criminoso, tem muito mais direito que nós? Com certeza. Com certeza. E nessa questão, você acha que a imprensa e as redes sociais e todo mundo que acaba divulgando isso, te ajudou no fato dele ser policial ou não? O que foi divulgado em relação à morte dele? É. E até depois, assim, nesse processo de descobrir, ou você ficar sabendo por um jornalista na bala, enfim. Este processo, ele te ajudou? Você acha que ele foi a seu favor, a favor do seu filho ou não? Ai, tem como cortar depois dessa parte que eu não entendi. Desculpa, eu não entendi. Não, eu te explico. A gente explica, mas a senhora não tem problema. Aqui a senhora manda. Tá, mas ele vai ter como, né? Não, não tem problema. Se você não entende, a gente explica. Não é gafe, não. Isso aí é a coisa mais normal do mundo. Por exemplo, no meu caso... Eu também não entendi. Você não entendeu? É. Por exemplo, no meu caso, a imprensa ficou muito em cima do meu caso. Do meu processo e tudo mais, e divulgações, e isso deu uma pressionada na situação. Tá. Você acha que no seu caso, o fato do seu filho ser um policial e da forma que hoje os policiais são tratados, você acha que isso foi a favor do seu caso, ou que isso prejudicou, ou que ninguém tocou mais no assunto e não fez diferença? Eu acho que essa divulgação, esse impacto que teve, eu acho que auxiliou bastante para que as pessoas, né, tivessem essa consciência e tenham esse impacto. Eu acho que realmente... A imprensa ajuda nesses casos. Nesse caso, ajudou. Sim, era exatamente isso que... Nesse caso, ajudou. Inclusive, se não fosse a imprensa pressionando, querendo saber do caso da Isabela, a polícia não ia se empenhar tanto como se empenhou. Com certeza. Eu conheço como é que funciona a polícia. Eu conheço, né? E para vocês deve ser uma dor terrível. E hoje, eu acho que é a imprensa que pressiona, né? Hoje, na minha época, ainda nem tinha tanto rede social que você podia abrir sua boca e falar. A gente dependia da imprensa. Hoje, a gente também pode falar o que a gente sabe ou o que a gente não sabe, o que não está acontecendo com a gente, para que a gente também possa pressionar, né? Porque as pessoas vão ver. As pessoas vão ver, exatamente. E eu acho que isso é muito positivo, com certeza. Desculpa a minha confusão aqui, viu? Eu causei, né? Tá tudo bem. Eu uso muito as redes sociais, né? Eu sempre usei, por causa do meu trabalho, por causa do meu trabalho caiu muito depois que o Patrick morreu, porque eu faço lives, eu fazia mentorias. Então, os meus mentorados são corretores de imóveis, são pessoas que trabalham com o público e que dependem de entusiasmo para trabalhar. E eu chegava na frente de um mentorado, assim, eu... Não tinha forças. Não, eu não... Ânimo, né? Como é que vai ter? Eu não tinha. E aí, as pessoas começaram a me procurar, porque elas dizem assim, nossa, como tu é forte. E aí, eu comecei a ver, assim, que de uma maneira ou de outra, as pessoas veem essa força em mim. Eu não sei de onde, eu não sei como, mas elas veem. A gente não sabe explicar. E aí, eu comecei a usar isso, porque os colegas me diziam assim, nossa, eu perdi a minha mãe, mas eu não consigo fazer como tu faz. E aí, eu desenvolvi um projeto, o nome do projeto é Família de Anjos, onde eu... Aí, eu mudei o rumo da minha mentoria, porque, às vezes, eu não estou bem. Sim. E tá tudo bem não estar bem. Eu não estou bem. Eu me sinto... Nem dá pra senhora ficar bem, né? Esses dias, eu e o meu marido, fazia muito tempo que nós não saíamos juntos. E aí, era um sábado quente, e aí, eu disse assim pra ele, vamos sair, dar uma volta, sentar num barzinho, comer um picadinho, tomar uma água, né? Conversar, ouvir uma música. E nós fomos. E tava cheio de gente. E eu me senti culpada. Eu disse, nossa, faz dez meses que meu filho morreu e eu estou aqui, sorrindo, ouvindo música. Às vezes, eu tenho um sentimento de culpa, assim, de, sabe? É um... É muito estranho, assim. Porque eu quero tocar a minha vida, mas, ao mesmo tempo, assim, eu fico, né? Nossa, ele não tá mais aqui, né? Sim. Eu sei como você se sente, dona Cláudia, mas eu quero te falar o seguinte. A sua vida precisa continuar. Era também a vontade do seu filho, e você sabe o quanto o seu filho amava vocês. Então, vocês têm esse direito de viver. Vocês merecem viver. Vocês têm uma vida. É o que você falou. Tá tudo bem se hoje você não está bem. Mas você não pode se cobrar por uma coisa que não foi você que cometeu. Então, é até um conselho, meu. Viva. Viva porque você ainda tem sua vida. Você tem o seu neto. Você tem uma família. Ocupar a cabeça pra não cair mais ainda na depressão, né? Ocupar a sua cabeça. Isso vai ser muito bom pra vocês. E faz parte. Você imagina o quanto ele não se sentiu bem e feliz por vocês estarem vivendo aquele momento bem e feliz também. É. A senhora não tem que se sentir culpada de nada. A senhora é vítima. É vítima. A senhora é vítima. A senhora não fez nada de errado. Sábado é aniversário do meu marido. Ele faz 56 anos. Aí, o ano passado, o Patrick fez uma chamada de vídeo. E aí, velho, todo ano ele faz isso, né? Puta. Eu não consigo falar com ele no passado, sabe? Eu falo com ele no presente. Sim. Aí, velho, mais um ano mais velho, sabe? E aí, eu perguntei pro meu marido. O que que nós vamos fazer no teu aniversário esse ano? E aí, ele disse nada. Não quero fazer nada. E eu preciso respeitar. Sim. Porque ele é diferente dele. É a dor dele, né? Convive o seu processo de luto. Tem o tempo dele também, né? Então, eu tenho medo de forçar, assim. Então, eu vou respeitar. Incentivo, né? Procuro ficar sempre junto. E os momentos que nós estamos com o nosso neto também é muito bom. Esse menino é... Isso que eu ia perguntar pra senhora. Como que é olhar pro neto da senhora? Ele é parecido com o Patrick? Como que é? Ele é parecido. Ele tem... Ele tem os jeitos, assim, de... De falar. Ele fala... E de um tempo pra cá, ele fala muito no pai. No feriado, agora... Desculpa. Quantos anos ele tem hoje? Ele vai fazer quatro em agosto. Ele sabe o que aconteceu? Ele não entende. Virou uma estrelinha. É, e aí, quando a gente... Quando ele fala que nós... Que eu digo... Lembra que o papai virou uma estrelinha? Não, vovó. O papai tá lá na polícia matando o bandido. Essa é a parte mais difícil. O pai dele vai ser sempre o herói. No feriado da semana passada... Mas aí eu choro já. Aí eu já tô chorando com a... No final... Você tem que chorar mesmo. Vocês carregam uma dor que eu não suportaria. Na frente do menino, eu procuro não chorar. Porque ele não entende, né? E aí, no feriado, ele tava sentado lá no sofá... E ele disse assim... Vovó, você lembra que eu pulava em cima da cama do papai? E aí eu engasgo, sabe? E aí eu digo... Eu lembro. Claro que eu lembro. E ele só balançou a cabeça, assim. Por mais que dê vontade de chorar... Você não sente que é uma memória boa que ficou? É. Uma memória afetiva. Mas a impressão que eu tenho, assim, às vezes, e eu... Desculpa a minha emoção. E eu acho que é por isso que eu me sinto ruim. Porque eu não sei o que responder. A senhora perdeu a fé em Deus? No início, foi muito difícil. Eu realmente me revoltei. Eu não vou mentir. Eu me revoltei com Deus. Porque todo mundo diz que nós precisamos entender o propósito. E aí eu queria entender qual é o propósito. Eu queria que Deus me mostrasse qual era o propósito, assim, dele fazer com que uma mãe enterre um filho. De ele deixar um menino de três anos, que era ídolo, era fã do pai, o pai era um ídolo para ele. Deixar que, sabe, eu queria entender esse propósito. Aí eu precisei fazer uma documentação no escritório de contabilidade. E eu conheci uma moça. E aí ela soube da minha história. E ela faz parte de um centro espírita lá no interior. Qual que é a religião da senhora? Ou a senhora não tinha religião? Eu me criei na igreja católica. Eu estudei em Colégio de Freira. Mas a minha família é de uma doutrina espírita. O Patrick lia muitos livros espíritas. Então, o meu pai me levou para o centro espírita kardecista, quando eu era jovem. Só que, como nós viajamos muito, eu e meu marido, isso foi se perdendo. E agora eu resgatei de novo. Inclusive, eu ganhei um livro. O nome do livro é As Mães de Chico Xavier. Que, no início, eu não tive coragem dele. Inclusive, tem um filme das Mães de Chico Xavier. Me falaram que tem. E aí, hoje, eu consigo entender e é dali que eu estou tirando forças. Das palestras, das doutrinas, das... É muito difícil, né? Eu não sei se eu contei essa história para a senhora, mas uma vez uma mãe questionou Deus. Onde ele estava quando o filho dele morreu? Aí Deus respondeu. No mesmo lugar onde eu estava quando crucificaram e mataram meu filho. Então, eu acredito muito em propósitos. Que nós estamos num plano que vai acabar. Acho que é efêmero, passa. Todos nós vamos morrer. Então, a gente tem que procurar fazer o bem. A gente vê que a senhora é uma mulher do bem. Eu tenho certeza absoluta que o Patrick está muito melhor do que eu e a senhora e a Carol juntos. Eu não tenho dúvida disso. Porque Deus acolhe quem é bom. E é isso que eu penso todos os dias. Eu já sofri algumas vezes. Luto também. É complicadíssimo. Nada se compara à dor de vocês. Mas vai passar. Vai amenizar. Parece que falta o ar. Parece que tem um caminhão em cima da gente. Acorda com o síndrome do pânico. Tem horas que eu penso assim. Nossa, eu não vou conseguir. Tem horas que eu abro o olho assim na cama e eu disse. Hoje eu não vou levantar. Hoje eu não consigo. Mas aí eu oro e eu digo. Não, eu vou. Eu vou. E aí eu me lembro do meu marido também. Da minha mãe. Da minha família. Então, aí eu digo. Não, eles precisam de mim também. Principalmente o neto da senhora, né? É. E o relacionamento com a família da mãe é tranquilo? Tranquilo. Graças a Deus, né? Tranquilo. Graças a Deus. Porque ele vai ser o combustível para a senhora se reerguer cada vez mais. É. Daí sempre que tem oportunidade eu vou lá, pego ele. Ele dorme lá em casa. É bom esse vínculo com vocês também, né? É muito bom. É uma forma de ter um vínculo com ele. E quando o meu marido, eles calçavam o mesmo número e vestiam roupas de tamanhos iguais. Então, muita coisa do Patrick ficou para o meu marido. E aí, esses dias, o Heitor dormiu lá em casa e ele levantou e ele olhou. Esse chinelo é do meu pai. É. Um menino inteligente, né? Nossa, ele tem uma memória fotográfica. Que lindo. E realmente é. Só que daí o meu marido ficou sem jeito e disse assim, não, esse chinelo é do vovô Carlos. Eu comprei igual. Aí o Heitor, ah, tá. Pensei que fosse do meu pai. Que lindo. Nossa senhora, que dureza isso, hein? Mas o bom é assim, é uma dureza esse momento difícil, mas eu fico pensando assim, essa memória é tão legal ser resgatada e ela ficar ali dentro da sua casa, porque o seu filho nunca vai morrer para você. Não. Ele nunca vai sair de dentro da sua casa. Ele só não está presente fisicamente, mas dentro da sua casa, da sua memória e do seu coração, ele não vai sair nunca. Então, ter o seu neto ali com essas lembranças e com essas memórias afetivas que ele construiu dentro dessa família, que ele teve um acolhimento, é muito incrível. E você vai ir lá na frente, você vai entender este propósito de Deus, porque às vezes é o que o ditado diz, ele escreve certo por linhas tortas. A gente não vai entender, nunca vai entender, mas vai chegar essa hora que a gente vai conseguir olhar isso, essa história toda de uma forma diferente. Porque durante o processo, este processo que a senhora está passando, é o mais difícil. Mas daqui a pouco, essa memória vai se tornar amena e uma lembrança, só uma lembrança gostosa do seu filho. A senhora vai conseguir, eu tenho fé. É isso que a senhora tem que se apegar. Carol, deixa eu te fazer uma pergunta, que agora me bateu um... Uma curiosidade. É. Você imagina como estaria a Isabela quando você acorda? Quais são as lembranças que você tem dela? Porque para você também é uma dor... É uma dor... Eu não sei como... Eu já falei isso várias vezes, eu não sei como você aguenta. Eu não aguentaria. Eu não sei como você aguenta. Então, hoje as situações são diferentes. Apesar de eu, hoje, estar revivendo muito mais o nome dela, é o que eu falei agora. São lembranças boas. São lembranças... Eu só tenho as memórias boas dela. Os momentos em que a gente viveu juntos. Eu procuro e trabalho isso dentro de mim, na terapia. E me cuido bastante para que isso não seja um martírio e ficar pensando, nossa, como ela morreu de forma que ela estava, como ela estava, o que aconteceu e ficar remoendo isso, porque isso traz muito mais dor. Então, durante esse tempo, eu consegui lidar desta forma, procurei fazer as coisas e trazer para mim o que me fazia bem. Foi essa forma que eu busquei para mim. E eu espero que a senhora busque da mesma forma, dona Cláudia. É, eu me lembro do... Eu estava no Sul ainda e hoje, comparando, assim, que a gente se apega em tudo para conseguir entender alguma coisa, né? Eu me lembro que no... Quando aconteceu com a senhora, eu disse, nossa, porque ela era tão menina, né? Eu tinha 24 anos. Então, e... Era muito nova. É, e ela tinha uma vida toda pela frente, né? E aí eu fico pensando, nossa, uma criança, né? De uma forma tão, tão trágica, tão violenta, tão cruel. E por uma pessoa que nem estranho era, então, é difícil nesse momento entender algum propósito. E eu acho que mãe que perde na gestação, mãe que perde logo que o filho nasce, mãe que perde quando a criança está crescendo, quando o filho se formou, se tornou homem e tem uma profissão, independente de idade, é uma mãe que perde. E eu, eu, pra todo mundo que me pergunta, eu acho o seguinte, as dores, elas não são comparáveis. A dor do seu filho, a gente pode tentar imaginar. Mas nunca vai sentir. Mas a gente nunca vai sentir. Por exemplo, eu não sinto a dor da dona Cláudia. A dona Cláudia não sabe a minha dor. E a sua dor, por um outro problema, é a sua dor. Então, o que eu acho que as pessoas têm que entender é assim, não é se a senhora chora, se a senhora dá um sorriso, se a senhora vai tomar, sair com seu marido pra se divertir, não é sobre isso. Cada um tem que respeitar a forma como o outro lida com a dor. Tem gente que acha que tem que sair pra esquecer e esparecer. Tem gente que acha que tem que passar o dia inteiro deitada. Tem gente que cada um tem a sua forma de lidar. E o seu tempo, é isso que você precisa respeitar, viver o seu luto no seu tempo. Seja ele curto ou seja ele longo. Quando vocês devem ter ouvido falar no incêndio da boate Kiss. Sim. Então, meu filho, ele desistiu de ir na boate 30 minutos antes. Nossa. E você acha que seu filho não tinha um propósito na vida? E na época, ele a recém tinha passado no concurso do exército. Ele era muito jovem. E passou no vestibular também. Tanto é que a festa que teve era da faculdade dele, da Universidade de Santa Maria. E aí, a minha mãe, como ele é muito apegado com a minha mãe, a minha mãe ia ficar sozinha naquela noite. E aí ele disse, não, eu não vou te deixar sozinha. Eu vou jantar contigo, vou fazer um churrasco e eu não vou. E morreram muitos jovens naquela noite que nós vimos se criarem junto com o nosso filho. Que aquilo é uma tragédia também que está rolando aí até hoje. Quantos pais não... É o que eu falo assim, são anos, tem gente que resolve em pouco tempo, tem gente que está lutando até hoje. Buscando justiça até hoje. E na época, eu ainda trabalhava em escola e eu tenho uma colega que nós trabalhamos juntas numa escola. E ela também tinha um filho único. Então, nós ficávamos brincando de quem ia ficar grávida a primeira de nós duas para ganhar a menininha. E era o único filho dela. E ela perdeu naquele incêndio. E eu fiquei muito mal em relação a isso. Eu fiquei muito mal. E eu dizia, nossa, ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Inverte, né? E eram sentimentos... Nós temos que enterrar os pais, né? É, eram sentimentos que se misturavam porque... No mesmo tempo que eu chorava pela dor daquelas mães que perderam... Você estava grata por ter seu filho. Eu estava grata por o meu filho ter desistido de ir. Então, foi uma mistura de sentimentos, assim, muito grande, sabe? Eu agradecia a Deus por ter ouvido a voz do meu filho no telefone logo depois que aconteceu, que eu me desesperei, né? Porque eu sabia que era um lugar que ele frequentava. As festas da faculdade eram lá. Então, foi um desespero muito grande. Então, foi uma mistura, assim, de sentimentos muito estranha. De agradecimento a Deus por ele não ter ido. E de sentimento de tristeza pelas mães que perderam os filhos lá. E muitos filhos únicos também. Sim. Porque parece que o buraco é maior, né? É. Ou nenhum filho substitui o outro. Exato. Mas quando você parece que tem um outro filho ali, para continuar, aquele abraço, aquele sentimento, talvez seja mais... E a cidade onde nós moramos é uma cidade muito pequena. Então, eu me sinto rotulada. Porque as pessoas começam a conversar comigo e elas dizem assim, mas a senhora não é daqui com esse sotaque? Aí eu digo assim, não, eu sou gaúcha. Ah, mas como é que a senhora veio parar aqui? Ah, eu moro aqui por causa do meu neto. Ah, a senhora é mãe do policial que mataram. Sabe? Cidade pequena, né? Todo mundo se conhece, né? Mas a senhora se sente mal por isso? Por ser somente a mãe do policial que mataram. É dolorido, sabe? Porque você só é lembrada por essa lembrança? Só por isso. Entendeu? Então, ah, a senhora... Ah, eu sei quem a senhora é. A senhora é a mãe do policial que mataram. É duro, né? É durante muitos anos. Mas eu fui a Ana Carolina, a mãe da Isabela, né? As pessoas não têm culpa, entendeu? É que elas realmente associam, né? Porque é uma cidade... Quantos habitantes tem a cidade que a senhora mora hoje? É, 12 mil habitantes. É muito pequeno. É muito pequeno. É, 12 mil tinha aqui na rua, aqui, quando a gente entrou. É, num quarteirão. Então, é difícil, né? Mas, enfim, a gente tem que conviver com isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. A senhora recebeu ataques em rede social, porque eu vi uma, eu até não aguentei subir na tribuna da câmara. Recebi. Qual o sentimento que a senhora tem em relação aos bandidos? A senhora conseguiria perdoar quem fez isso com o filho da senhora? É, eu... Eu costumo dizer que quem sou eu, né? Pra perdoar ou condenar. Eu acho que Deus... É o problema dele com Deus. É o problema dele com Deus. Eu digo a mesma coisa. Mas... Você também pensa a mesma coisa. Mas eu... O problema dele é com Deus, não comigo. Mas eu não... E eu... Eu procuro... Pra disfarçar, assim, um pouco... O sentimento de revolta. Eu procuro pensar na mãe dele. Porque... Toda mulher, quando ela fica grávida, ela tem sonhos pra aquela criança. E talvez... E não é ver morto nem na cadeia, né? E talvez não tenha sido essa vida que ela... Gostaria que o filho dela... Que ela gostaria que o filho dela tivesse. Então, em... Em solidariedade à mãe, eu procuro nem pensar, assim... Já me perguntaram se eu estivesse frente a frente com ele. O que eu diria, o que eu faria. Eu, sinceramente, eu não sei. Não dá pra saber a reação, né? Não dá. Eu diria que eu não quero estar frente a frente. Mas vai ter um... Vai ter um julgamento. Vai ter um... E eu quero estar presente. É o encerramento da sua história, né? Exato. Eu quero estar presente. É, mas o duro que nesse país aqui... O que a gente vê lá em Brasília... O que mais se tem é defensor de bandido. Todas as vezes tem um projeto de lei pra aumentar a pena, pra tirar benefício. Alguns partidos, entre eles PT e PSOL, sempre orientam seus deputados a votarem contra. E é por isso que é tão difícil mudar a lei. No caso do Alexandre Nardone, ele pegou 32 anos. Só ficou míseros 16 anos. E aí a gente tem que se colocar no lugar da Carol. Como que é o sentimento dela saber que esse safado tá solto? Depois de 16 anos, quer inverter a história. Falar que vai provar a inocência. Então, é revoltante, né? É, eu não duvido nada. Não duvido nada desse país aqui, viu? Não duvido de mais nada aqui. Porque aqui, infelizmente, a inversão de valores é gritante. É uma coisa absurda. É muito triste isso que acontece. E aí a gente volta naquele assunto que a senhora falou. Algum deles, algum dos que votam, já passaram por isso? Dos que votam? Não, dos deputados? É? Pois é. Já passaram por isso? Alguém já matou o filho de um deles? Pois é. Exatamente. Alguém já matou a mãe de um deles? É isso que eu falo. Outro dia, um deputado do PSOL falou que a gente tinha que tratar o preso com dignidade. Eu peguei e troquei ali a dignidade da vítima. Das pessoas que morreram. Das pessoas das mães que são vítimas de que vejam o seu filho morto. Mas sabe por que eles defendem? Porque dá voto. Mas por isso que eu falei. Dá voto. É por isso. A minha dor é só minha. Ele não está nem aí para a minha dor. Ele não está nem aí para o que eu estou sentindo. Está nem aí. Você acha que ele está preocupado com o que a dona Clara está sentindo? Nada. Olha, tem 800 mil presos no Brasil. E tem familiares. Você põe aí 5, 6, 10. É voto para caramba. É voto para caramba. É, inclusive eu já recebi ligação, já recebi mensagens me dizendo que o homem que está preso não é o que matou o meu filho. Que ele se entregou. Por que a senhora quer dizer que essas pessoas falam esse tipo de coisa para a senhora? Então. Qual que é a intenção dessas pessoas? Qual a intenção, né? Será que é porque a senhora está num momento frágil e esperando por essa justiça? Então eles fazem isso? É, esperando alguma notícia. Aí agora eu já nem, eu aprendi a ignorar. No início eu ficava muito abalada. Isso aí me deixava assim, me tirava do, sabe? Porque vinha um e dizia uma coisa, vinha outro e dizia... Mais uma vez ninguém se preocupando com a sua dor. Não, era só para, de uma maneira ou de outra, querer... A senhora vê os comentários em rede social? Alguns eu vejo. Agora eu vejo menos. Filtra, né? Tem que filtrar para a nossa sanidade mental. Exatamente. Exatamente. Somente os ataques. Eu não sei como que tem gente que consegue atacar uma mãe inlutada, duas mães inlutadas. Todas as vezes que eu vejo alguma crítica a Carol, eu falo assim, você queria estar no lugar dela? Você queria a fama que ela tem, mas passar porque ela passou? Não, você não queria, né? Mas as pessoas são maldosas, algumas são maldosas, elas julgam e pré-julgam o tempo todo. Eu não desejo o que eu passo, o que eu sinto nem para a mãe dele, nem para a mãe de um rapaz que matou meu filho. Nem ela merece isso. A senhora é muito evoluída, a senhora Cláudia. Nem ela merece isso. Estou orgulhosa de conversar com a senhora. Obrigada. Por isso que a senhora me emocionou tanto. Inclusive, a primeira visita que eu fiz ao escritório do delegado, nossa, chegou a ter pessoas que me perguntaram se era garantido o meu cargo de assessoria na Assembleia. Nossa senhora, meu Deus do céu, que absurdo, né? A gente ri, mas é de nervoso, né? Não, mas é que é absurdo, né? Que ri, mas é de nervoso. Não, e as pessoas ainda me acusam que eu fui atrás da Dona Cláudia Reis para fazer mídia, me acusam de ser amigo seu. Aí eu falo, mas elas me procuraram, né? Porque eu jamais procuraria você com medo de você achar que eu estou fazendo isso porque eu sou político. Eu tenho esse pudor dentro de mim, esse receio dentro de mim. Então eu fico na minha. Agora, se as pessoas vêm até mim, eu vou receber as vítimas de braço aberto. Eu tive que jurar nas redes sociais que eu não tenho intenção de cargo político porque disseram que eu seria candidata a vereadora. A senhora não tem que jurar nada. A senhora deveria ser. Aí eu disse que eu não tinha intenção. Nossa, foi... Aí eu te faço uma pergunta. E se tivesse? E se fosse? Exatamente. O que ia mudar na vida das pessoas? E se fosse? E se a senhora quisesse? Mas, em contrapartida, existem as pessoas que também, e isso eu não posso deixar de falar, como um colega meu, corretor, ele disse, tu deveria entrar para a política. Para que tu seja a voz de outras mulheres. Exatamente. A voz das esposas, dos filhos, porque tem muita gente que não tem a coragem que tu tem de ir e botar a cara mostra e dar a tua opinião e criticar o ministro dos direitos humanos e exigir os teus direitos como mãe. Existem as pessoas que apoiam, mas é uma minoria. Não, olha... Infelizmente, o ser humano está muito mais fácil você encontrar um ataque do que um apoio. Não, é brincadeira. O tanto que as pessoas atacam na rede social. Algumas eu fico extremamente nervoso e eu vou lá e respondo. Porque são covardes que se escondem atrás de perfil falso. O que atacou o filho da senhora era um perfil falso, porque é covarde. Eu dou até o endereço. Olha, eu estou aqui, vem aqui falar comigo. As pessoas não têm coragem de mostrar a sua verdadeira face. Só que eles se esquecem que a internet não é terra de ninguém. Dá para achar quem faz esse tipo de coisa. Dá para achar quem ataca o tempo todo. E isso é crime, ficar fazendo o que eles fazem. E aí disseram que o delegado Palumbo não saía de dentro da minha casa. Você está brincando. Eu acho que ele nem sabe para que lado fica a cidade onde eu moro. Ele está sempre na casa dela. Você está brincando que o pessoal fala isso. Meu Deus. Você tomou um café, comeu um bolinho lá, Palumbo e conta. Nossa, mas as pessoas não têm limite para inventar, né? Não tem. Também inventaram, parece que não sei se a senhora pode falar sobre isso. Inventaram uma história de que a senhora não poderia entrar na rota. Exato. Isso aí, para que a pessoa chega numa maldade dessa, né? Por que as pessoas usam as pessoas para disseminar o mal, né? A intriga. A fofoca. É tudo coisa que o demônio adora. E não era verdade. Se eu tivesse tirado essa história limpo, como o coronel falou hoje para mim, nunca, em momento nenhum... Takahashi, excelente policial ele. Eu proibiria a sua entrada aqui na rota. Ele não faria isso. Ele é um homem do bem. Eu imagino que a senhora, como fragilizada, entendeu aquilo e... Entendi aquilo. Exato. Não, o Takahashi eu conheço. Ele não faria isso. Ele é um homem com integridade. Mas a maldade do ser humano, né? As pessoas, elas falam assim, vamos disseminar a discórdia. A senhora tem mágoa de alguém, de alguma pessoa, de, sei lá, alguma coisa assim, por causa de tanto sofrimento, tanta maldade das pessoas? É, eu guardo algumas mágoas, eu tenho algumas mágoas, mas eu sou uma pessoa que eu falo muito. Porque se eu tiver alguma coisa com o senhor, eu não vou mandar recado, eu vou falar. Eu vou tirar limpo, eu vou lutar pelos... Eu sempre fui assim. E o Patrick era muito assim também. O meu marido é diferente. E às vezes eu faço isso por mim e por ele. Mas eu tenho muita mágoa o... Posso falar? Pode falar o que a senhora quiser aqui. A senhora que manda aqui. Esse microfone é seu. A gente tá aqui pra ouvir a senhora. Eu tenho muita mágoa... Me desculpem a sinceridade com o governo do estado. Eu tenho muita mágoa com o diretor Elias, que eu fui de boa vontade, participei de um podcast. E me senti ousada, hoje entendendo muita coisa. Enfim, eu tenho mágoa de advogados que me procuraram, mas não era com o intuito de me ajudar, era com a intenção... Se promover em cima do seu caso. Exatamente, se promover em cima do meu caso. Eu tenho mágoa de algumas outras pessoas, mas eu não quero carregar essa mágoa no meu peito. Então, aos poucos, eu vou conversando, vou resolvendo, vou... Vai se libertando disso. Vou me libertando e vou impondo a minha vontade como mãe de um ex-policial morto, como avó, como mulher... Como filha... A senhora não quer nada, a senhora só quer justiça. Exato, exatamente. Não, eu não me conformo com a maldade do ser humano. Eu falo, a maldade do ser humano tem limite. Será que as pessoas não conseguem se colocar no lugar da outra? É difícil, né, Carol? Eu tenho mágoa desse jornalista que me ligou e me deixou transtornada naquela manhã. A senhora foi muito procurada para dar entrevistas, né? Muito, muito. Mas ninguém de deles humanos, ninguém para oferecer um apoio, né? Não, não. É só para ficar sugando a senhora. Exato. Exato. É triste. É muito triste. A gente perde até o que... O sentido, né? O rumo. O rumo. É, exatamente. A gente perde o rumo de ver essas coisas. E de ver tantas pessoas que aplaudem o crime. É. Literalmente aplaudem. Compactuam com o crime. Compactuam com o crime. Exatamente. São coniventes com o crime. Porque quem apoia bandido, o bandido é. Né? Hoje... Cada um no seu caso. Hoje, dois policiais foram baleados na Paraisópolis. Um procurado por roubo, por furto, tentou arrancar a arma de um policial. O outro foi lá e matou. Deu vários tiros. Parabéns para esse policial que matou esse bandido. E os dois policiais foram baleados, mas parece que está fora de perigo. E a população lá filmando, falando assim. Ah, eu estou filmando, hein? Toma cuidado, hein? Como se o policial tivesse errado. Ele que foi atacado. Por isso que a gente se revolta, às vezes, com tanta inversão de valores. É uma minoria de pessoas? É. Mas eles são barulhentos, viu, dona Cláudia? É. Eles fazem barulho pra caramba, viu? E teve um ex-policial que me procurou também. Ele me achou nas redes sociais e ele me mandou duas mensagens. E aí, eu acho que eu enviei pro senhor, ele me disse, dona Cláudia, a morte do seu filho, ela beneficiou, vai beneficiar muitas pessoas. E eu disse, nossa, mas por quê, né? Pra quê? Aí, ele pegou e me disse que muitos dentro da própria polícia iriam usar a morte, o nome do meu filho e de outros policiais pra se promoverem politicamente. Eu tenho essas mensagens. E ele tá certo. Ele é um ex-policial. Daí, ele disse, eu estava lá dentro, eu falei sobre isso e me calaram. A senhora falou aonde sobre isso? Não, ele me falou que... E ele falou pra ela, eu falei sobre isso. Eu falei sobre isso, eu questionei isso e me calaram. Ele falou pra mim. Que triste. A sujeira é dentro, a sujeira é fora. Ah, às vezes as pessoas ficam bravos, porque eu critico a polícia também, né? Eu não sou... Eu defendo a instituição, mas alguns policiais não têm defesa nenhuma. É zero defesa. Então, eu acabo apanhando bastante também da própria polícia, né? Porque eu sofro de sincericídio, eu não consigo ficar calado. Quando eu vejo, já tô no meio da confusão. Mas é muito difícil, né, Carol? Muito. Lamentável. Qual que é a última lembrança que a senhora tem do Patrick? Nós... Eu vim trabalhar na... Ali na KW, ali na Francisco Matarazzo. E aí eu trouxe o meu neto. E aí nós ficamos vários dias aqui. Vários. Perto do nosso escritório lá, né? Isso. E... O Patrick morava aqui em São Paulo mesmo? Eu morava. Eu cheguei a morar em São Paulo, no mesmo apartamento dele. Então, aquela semana foi... Foi muito mágica, assim. Nós nos divertimos muito. Eu me lembro que no dia que eu me arrumei pra ir dar uma palestra na imobiliária, Estava muito quente. E eu coloquei um vestido que eu adorava. E o Patrick, ele sempre foi muito vaidoso. E ele gostava que eu me arrumasse. Daí ele dava opiniões. Porque eu tenho... Eu não gosto de usar batom vermelho. E aí ele dizia... Mãe, tem que botar batom vermelho. Fica bonito. Mas ele era muito ciumento. Né? Ele... Por exemplo, se eu ir happy hour com... Com colegas, alguma coisa. Ele ligava e dizia... O pai tá contigo? Não. Aí ele xingava o pai dele. Como assim? A mãe saiu sozinha e tu não foi? Poxa, a mãe tem direito. Minha. As mães têm direito. Ele era muito ciumento, muito. Daí eu me lembro que naquele dia ele tava sentado no sofá. Com o Heitor. E aí eu me arrumando. E coloquei meu óculos e tudo. E daí ele dizia... Vovó Cláudia tá bonita, né? Aí o Heitor fazia assim com a cabecinha. E eu saí, trabalhei e tudo. E uma coisa muito interessante é que... Dificilmente ele conseguia nos levar na rodoviária. E naquela noite ele foi. Ele foi conosco. E isso foi quanto tempo antes? Três dias antes. Três dias antes. É. E ele ficou ali o tempo todo. Até vocês irem. Até nós entrarmos a ponto do motorista do ônibus dizer... Agora... Agora não dá pra esperar mais. Agora tua mãe e o menino vão ter que subir. Porque o ônibus vai embora, assim. O tempo todo. Isso foi na segunda-feira. Aí quando foi na quinta, aconteceu. Você sente que isso foi uma despedida? Eu sinto. Eu sinto porque eu entrei dentro do ônibus e eu chorei muito. Eu olhava pro menino, dormindo depois, e eu chorava muito. Agora quem vai chorar sou eu. Então são coisas que vão acontecendo e a gente depois vai entendendo, né? Graças a Deus a senhora pôde fazer essa despedida tão boa e essa memória tão gostosa. Aí ele tinha o campeonato do jiu-jitsu e eu disse assim pra ele, isso foi em julho, né? E nós tínhamos combinado de... Em agosto eu voltaria com o Heitor e com o Carlos pra nós passarmos o dia dos pais juntos. E aí eu disse pra ele, eu vou te dar o teu presente do dia dos pais adiantado. E aí eu dei pra ele o valor da inscrição do jiu-jitsu pra ele participar do campeonato, né? Inclusive... Era o sonho dele ser campeão. Era o sonho dele ser campeão. E aí ele me agradeceu muito, né? E não teve essa oportunidade. Não. Infelizmente. Não teve. Se a senhora pudesse voltar no tempo, o que a senhora diria pro Patrick hoje? Eu diria pra ele não sair de perto da gente, não entrar na polícia. Porque o meu marido, desde que nós namoramos, ele sempre dizia. Eu quero ter um filho só. E eu respeitei a vontade dele. E... E aí nós tivemos um filho só. Porque o meu marido queria dar uma boa educação, queria dar oportunidades, né? Que ele não teve. Enfim, essas coisas de interior mesmo. E aí nós fizemos realmente isso. Mas nós queríamos criar o nosso filho para o mundo. Porque nós não queríamos... Santa Maria é uma cidade interiorana também. É ter poucas oportunidades. Ou tu é do exército, ou tu é cargo político da prefeitura, faz um concurso da prefeitura. Ou sai dali. Ou sai dali. E nós queríamos que ele saísse dali. Nós queríamos que ele ganhasse o mundo. Nós sempre incentivamos ele. Aí... E por ele ser filho homem também, eu acho, né? Também. E aí ele sempre lutou por tudo que ele queria. Só que eu fico pensando se nós tivéssemos feito diferente, né? Não ter incentivado tanto a ele ganhar o mundo, assim... Talvez as coisas tivessem sido diferentes, ou... Mas, dona Cláudia, hoje, pela sua crença, pela sua doutrina, você acredita que isso não seria diferente? Poderia só ser de outra forma? Também. É. Também tem isso, né? Eu penso nisso também. Só que às vezes eu quero achar uma... Uma justificativa. Uma maneira de... De que as coisas pudessem ser diferentes e... Acho que... Olha que... A gente... Eu, Carol, procuro sempre ver o lado cheio do copo. Então, eu fico pensando... Graças a Deus, a senhora teve a oportunidade de conviver com ele por 30... 30 anos? 30 anos, 5 meses e 16 dias. Graças a Deus. Ele te deu a oportunidade de ser mãe. Você pode viver esse amor. Então, eu vejo sempre o lado cheio do copo. É. Eu me agarro nisso, assim. Até porque... Se ele fosse vivo e... Ele ia me xingar muito de me ver chorando. Quando eu perdi meu pai, o Patrick tinha 9 anos, ele foi... Muito forte. Ele estava junto, né? Ele viu meu pai cair morto. Meu pai estava jogando futebol. E ele viu meu pai cair morto. Infartou? Infartou. 56 anos. Novo, hein? É. Novo? É, muito novo. E o meu filho era muito apegado a ele. Ele era o segundo pai, né? Porque meus pais participaram muito da criação dele. E minha mãe, infelizmente, ela não pôde vir. E eu entrei numa luta para tirar o corpo dele do mausoléu e levar para o interior. E não permitiram isso? Então, ah... Não estão respeitando nem a vontade da mãe? É. E aí, porque lá no dia me disseram que eu tinha que obedecer a esse protocolo. E o Patrick teria que ficar no mausoléu. E eu descobri depois que não, eu podia ter levado. Podia. Lógico que podia. É direito da família aonde vai sepultar. Não é o Estado que decide aonde. Ah, quero nesse aqui, quero naquele. Erraram de novo. E aí, no dia, eu estava sem condições de questionar, de discutir. Não dá, né? A senhora estava abalada. E aí, eu acatei. E depois, eu descobri que não existe esse protocolo. Lógico que não. E por que a senhora acha que fizeram isso com a senhora? Impedir uma mãe de sepultar o filho aonde ela achar melhor para ela. Para perto dela. Para perto dela. Por que fizeram isso com a senhora? Eu não entendi até hoje. E eu... Aí, eu comecei uma luta para mim conseguir fazer isso, né? Sim. E eu consegui uma advogada que ela conseguiu desenterrar o corpo em três meses. Para levar para onde a família queria. Só que, depois, analisando e conversando com a outra avó do meu neto, ela me fez enxergar um outro lado que eu não tinha visto. O meu neto, ele vai crescer. E ele vai querer ver. Talvez sim, talvez não. Mas eu não posso tirar esse direito dele. Deu dia ele ir lá e ver onde o pai dele está. Que o pai dele foi enterrado no mausoléu onde são enterrados os heróis. Aí, depois que isso acontecer, aí eu vou... Eu vou ver como é que eu vou... Aí vocês podem tomar essa decisão juntos. Exatamente. Faz sentido o que ela... É. Aí eu resolvi, então, baixar a guarda. Nesse sentido. Entendi. E aí, Carol? Eu só tenho a dizer que eu sinto muito por tudo que você passou. Por tudo que você está passando. Por todas essas histórias fantasiosas que as pessoas tentam se aproximar de você. Que a senhora saiba filtrar tudo isso e seguir a sua vida da melhor forma. É o que eu desejo para você hoje. Obrigada. O secretário de segurança deu apoio para a senhora? O De Rit? Sim. Não deu. Ele não me deu nem os pêsames. Para ser bem sincero. É. Não sei nem o que falar para a senhora. Se a senhora pudesse deixar uma mensagem, o que a senhora falaria? Neste final. Estamos caminhando para o final do nosso podcast. O que a senhora falaria? Para as pessoas em geral? Para quem a senhora quiser. O recado que a senhora quiser. Abra o seu coração. Eu... Eu diria para as pessoas que... Independente de tudo que está acontecendo hoje no mundo. Tudo. Porque existem algumas coisas que parecem que são um aviso. Essa tragédia no Rio Grande do Sul. São coisas que vêm acontecendo que... Que as pessoas pensem um pouco na maldade que elas carregam no coração e despejam isso assim. Em todo mundo. A grosso modo. De uma maneira tão deliberada, tão... As pessoas querem resolver e ter tudo a qualquer custo. E... Assim como tiveram famílias muito humildes que perderam tudo no Rio Grande do Sul, famílias que levaram 20 anos para construir uma casa, talvez até mais, para adquirir um sofá, uma geladeira, e perderam em questão de segundos. Dessa maneira tiveram muitos homens de poder, muitos empresários arrogantes que humilham as pessoas e também perderam tudo. Pedir mais amor no coração das pessoas. Pedir mais amor no coração das pessoas eu acho que seria muito da minha parte assim. Mas se tu não puder ter amor, pelo menos reserve o seu ódio. Porque isso aí não vai nos levar a nada. Errar, todos nós erramos, todos nós temos erros. Eu não sou perfeita, meu marido não é, meu filho não era perfeito. Todos nós erramos. Mas quem são as pessoas para me julgarem, para julgarem o senhor, para julgarem a senhora, para julgar quem quer que seja. Se as pessoas olhassem cada um para o seu umbigo e olhassem para as outras pessoas com mais resiliência, com mais solidariedade, as coisas seriam tão diferentes. É essa a mensagem que eu queria deixar. Carol, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu fiquei até comovida porque eu faço das suas as minhas palavras. Esse é um recado maravilhoso. Mais uma vez, eu sinto muito por tudo o que está acontecendo com a senhora. Que você, o seu marido, o seu neto e a sua família possam continuar juntos. Que tenham muita força para enfrentar tudo isso que ainda vem pela frente. E muito sucesso na sua vida, dona Claudio. Obrigada, foi um prazer conhecer. Um prazer enorme te conhecer. Obrigada, delegado. Não, não precisam me agradecer de nada. Nem você, nem a Carol. Da dor saiu, pelo menos veio uma amizade. Exato. As pessoas julgam o tempo todo. Eu também sou julgado o tempo todo. Tem um versículo bíblico. A gente enxerga um cisco no olho das pessoas que a gente julga, mas não enxerga a trabe que está no nosso. Então, é bastante complicado. Então, eu queria agradecer a senhora. Obrigado pela senhora ter vindo. Pela sua disponibilidade de falar. Obrigado por a senhora falar. Obrigado pela... Eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas mães que estão nas mesmas situações que vocês. Conte conosco. Conte conosco sempre. Com certeza. Comigo, com a Carol. O que eu puder fazer para ajudar a senhora dentro das minhas limitações, eu farei. E você que está nos assistindo aí, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, faça um comentário. Clica, curte, compartilha. Exatamente. Que esse foi mais um episódio do Palombada Neles, com a participação especial da Ana Carolina Oliveira e com a senhora Cláudia Reis, mãe do soldado, do herói Patrick Reis. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Obrigada.